É quando o olho da janela do meu quarto E a noite não quer me deixar Mas a Bíblia vai dizer, pastor Mas a Bíblia vai dizer que essa noite tem o tempo de passar É quando o sol chegar pela manhã E o sorriso lhe entregar Eu profetizo na tua vida Meu Deus tem provisão Levanta a tua mão e recebe Descansa o coração Sua vitória vai chegar Abra os céus pra mim E ordene os teus anjos minha bênção entregar Abra os céus pra mim E leve embora essa noite que não quer passar Meu Deus tem provisão Ele tem Descansa o coração Tua vitória vai chegar Deixa eu ver quem recebe Meu Deus tem provisão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Já tem crente entendendo Tem crente entendendo Levanta a tua mão e recebe Recebe Os céus estão abertos nesse lugar Olha pra cá Tem hora que as coisas parecem que não tem mais jeito Que o jeito é parar É quando olho da janela do meu quarto E a noite não quer me deixar A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo de passar Oh, aleluia É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso me entregar Ele tem provisão Meu Deus tem provisão Ele diz Descansa o coração Sua vitória vai chegar Agora levanta a tua mão e canta Abra os céus Abra os céus Abra os céus Abra os céus E ordene os teus anjos Uma bênção entregar Diga bem forte Abra os céus Abra os céus E leva embora essa noite E leva embora essa noite Que não quer passar Deus tem provisão Descansa o coração Tua vitória vai chegar É pastor Takayama Esse é o nosso Deus Deus tem provisão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Oh, aleluia Aleluia Não é muito É muito É muito É muito É muito Tua vitória vai chegar